E aí 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 Como é que nós estamos? Finalizando o dia, né? Tá quase de noite E nós estamos como? Pode mostrar? Pode Será que o povo não vai desagradar? Hã? Vou mostrar, vou virar a câmera aqui Olha aí como é que nós estamos Olha aí Olha lá O sol tá se pondo Né? Ah é, bem lembrado Acabamos de vacinar elas, não foi? Vai deixar na porteira ali Do pasto ali Vem Vem Vem, vem, vem Fecha a porteira Fecha a porteira Pra nós finalizar o dia Se você fechar a porteira Nós finaliza o dia Esse parça aqui é o que elas estão ficando aqui O que elas vai ficar Quer dizer, estava aqui Nós vamos buscar ela E aí? Vamos finalizar o dia juntos? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí O que tá bem acolá Ele não vai vir Deixa eu finalizar o dia aqui Não, Ju, pera aí Vamos finalizar o dia Fecha aí na cancela Fecha a cancela De novo É, é incrível Tá pronto De noitinha agora tomar um banho E descansar Amanhã não tem de novo Pra ter o rango Pra ter o rango Né? Amanhã é de novo Tá com fome Pronto Tchau, meu povo Tchau, tchau Tchau, tchau Valeu Vamos embora, olha lá Olha lá a estrada atrás para nós, ó Bora 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 Tchau Tchau Tchau